CBM Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano Leroy Merlin, a casa da sua casa e Colégio Nota 10, líder em aprovação. Dez e vinte e quatro minutos. Dez e vinte e quatro agora em Campo Grande, conforme nós anunciamos, está aqui conosco o senador eleito, o senador que vai assumir agora no dia primeiro de fevereiro, uma das duas vagas de Mato Grosso do Sul, Nelson Tradi do PTB. Senador, em primeiro lugar, a gente agradece mais uma vez a sua gentileza constante de atender os nossos convites e vir à CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio Neto. Bom dia ao Estevão Congro, diretor aqui da CBN Campo Grande 93.7. Em nome deles dois, quero saudar todo o grupo de colaboradores que participa dessa emissora, levando a boa informação, a ética e também o entretenimento para as pessoas. O senhor assumiu praticamente após a vitória, o senhor já foi diplomado, esteve em Brasília, participando de alguns rituais lá no Senado que são comuns a quem está chegando naquela casa importante, mas ao mesmo tempo, senador, o senhor já tem percorrido alguns municípios aí vendo problemas. Como é que está a sua rotina após a vitória? É, uma das demandas que eu observei na campanha é a presença do parlamentar eleito nos locais onde ele obteve a representatividade. As pessoas pediam muito isso. Não some. Depois que você ganhar, volta aqui. A gente quer te ver. Quer que você presencie os problemas que nós estamos passando. E eu tenho uma atividade de médico da Secretaria Estadual de Saúde, onde eu faço palestras sobre a prevenção das doenças no homem, mais especificamente o câncer de próstata, e faço atendimentos. E ontem foi o dia de Bodoquena. Aproveitando, após a minha atividade que exerci lá no posto de saúde... Lá de Bodoquena mesmo? É. O prefeito me convidou para poder ir ver. Primeiro ele chegou no posto, eu expliquei o que era a prevenção, e ele achou interessante, chamou mais pessoas para serem atendidas. Aí a hora que nós terminamos, ele falou, vamos lá agora ver a situação da ponte. E nós fomos, realmente, é algo que chama muita atenção. É um estrago grande, difícil de ser resolvido a curto prazo, e vai demandar uma ação bastante enérgica, não só por parte da prefeitura, como também dos órgãos competentes, governo de Estado, União, para poder ajudar a retomar o fluxo normal ali. Porque é uma ponte grande, muito antiga, e praticamente não vai dar para consertar, não. Ali é fazer outra nova. E é uma ponte rural. De preferência de concreto, né? É uma ponte que liga ali muitas pousadas de turismo, região de assentamento. Está causando um sério transtorno econômico, inclusive. Muito transtorno. A gente observou vários turistas do lado de lá querendo voltar, alguns do lado de cá querendo passar. Realmente, a pessoa que não teve esse aviso, ele é pego de surpresa, atrapalha a vida da pessoa. Mas, o importante é que o prefeito está tomando as providências, já fez o contato com o governador Reinaldo. O governador Reinaldo atendeu ele pessoalmente ontem e garantiu para ele que iria já fazer as licitações para poder arrumar aquilo lá. O senhor, como senador da República, acompanhou a posse de Jair Bolsonaro, dos ministros. Qual foi a sua primeira impressão? Muito positiva. O mercado reagiu bem. Você observa que houve uma avaliação e um crescimento positivo na Bolsa de Valores. Isso é importante para a economia do Brasil, essa expectativa otimista. Entendo que ele vai precisar muito do Congresso. precisa realmente abrir um canal de diálogo com as casas, tanto a Câmara Federal quanto o Senado da República, no sentido de nos sintonizar com aquilo que precisa ser feito para a gente poder avançar nas reformas que o Brasil tanto precisa. Senador, aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem acompanhado bastante de perto a eleição para a mesa do Parlamento Estadual, em que a gente vê o deputado Paulo Corrêa com certa vantagem sendo apontado como futuro presidente da Casa. Lá no Congresso a gente vê o Rodrigo Maia ontem com o apoio do PSL já despontando como alguém que tem uma certa vantagem para continuar liderando a Casa. No Senado, ainda há uma certa indefinição. O que é que o senhor pode dizer dentro daquilo que o senhor vem acompanhando? O que é que o senhor vem vendo que pode acontecer? A Simone Tebbit, nossa conterrânea aqui do Mato Grosso do Sul, também é um dos nomes que disputa a presidência do Senado. O senhor arriscaria algum palpite? Eu vou dizer para você o seguinte. Lá, pelo que eu observei, o Senado, a tradição pesa muito. E qual que é a tradição lá? E nunca foi quebrado esse acordo. A bancada maior, ela indica o presidente. E a bancada maior é do PMDB, que fez o maior número de senadores. A manter esse acordo, deverá sair do PMDB o presidente do Senado. Isso não quer dizer que venha a ser isso a realidade. Pode ser que se quebre esse paradigma. Essa eleição mesmo, vários paradigmas foram quebrados. E continuam, parece. E continuam, né? Então, tem vários outros lá se articulando para ser. Eu penso que para a Simone, para o nosso Estado, ia ser muito bom. Mas a dificuldade maior dela, por incrível que pareça, está dentro do partido dela. Se ela conseguir sair dali como candidata, ela tem grandes chances de ser a presidente do Senado. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando isso. Aqui na CBN, a gente atualiza você a cada meia hora com o repórter CBN. Eu quero começar, antes do repórter CBN, senador, perguntar qual foi a impressão do senhor em relação a... Nós temos 30 segundos, Justine. Então, nós vamos primeiro ao repórter CBN. Vamos atualizar o nosso ouvinte. Na sequência, a gente volta a conversar com o senador da República, eleito no dia 7 de outubro, com 424 mil votos, 424 mil e 85 votos, senador. Também vamos falar sobre esse resultado importante numa disputa em que o Suma Tugurossense elegeu dois senadores da República, um deles, Nelsinho Tradi, ex-prefeito de Campo Grande, aqui na CBN. Nós já voltamos, atualizando você com o repórter CBN. Vou conversar com o senador da República, Nelsinho Tradi, que assume, no próximo dia 1º de fevereiro, um dos três cargos no Senado da República, que Mato Grosso do Sul tem direito. Senador, na campanha ainda, ao visitar aqui a CBN, uma das promessas que o senhor fez ao eleitor é de que o senhor iria tirar a porta do seu gabinete. O seu gabinete não teria portas. O senhor venceu a eleição, vai assumir no dia 1º. Como é que vai ser o seu gabinete? Vou manter a minha promessa. Já até pedi lá para fazer a reforma e tirar a porta do gabinete. Mas a gente primeiro teve que conquistar o gabinete. Acabei herdando o gabinete do senador Moca, que fica no anexo 1, no 24º andar. E lá as questões das reformas têm que passar por uma licitação. Então eu pedi outras divisórias também para poder acomodar as pessoas de acordo com o meu perfil de trabalho. Vou fazer uma sala específica para poder atender prefeitos e vereadores, para que eles possam se sentir ambientados dentro de um gabinete do senador, no sentido de produzir também a ida deles para lá. Muitas vezes eles vão para lá, eu sei, porque eu cansei de ir, e você só gasta a passagem, perde a viagem. Porque, às vezes, você não consegue resolver o problema, a agenda marcada teve que ser transferida, e a gente esquece que, atrás de uma ida para lá, tem uma passagem que foi paga, tem um deslocamento do interior para a capital, da capital para Brasília. Então eu vou dar uma atenção toda especial para quem daqui do meu Estado sair e for até o meu gabinete. Senador Municipalista, o senhor também tem trabalhado muito, trabalhou muito nessa questão. Com a nova presidência da República, com o senhor terá no Ministério da Saúde também um companheiro, um amigo, um parente, um primo, como é que o senhor avalia, como é que o senhor está se preparando, quais serão os seus principais eixos agora, já que o senhor tem tanta... O Brasil está caminhando de uma maneira tão positiva. Olha, é uma responsabilidade muito grande. Primeiro, a gente tem que ter noção do que está nos esperando, saber o que você vai encontrar. Até para poder fazer um enfrentamento com propriedade, com conteúdo. A gente observa uma necessidade premente do governo Bolsonaro de passar o país a limpo, de encaminhar logo as reformas que precisam ser encaminhadas para que elas possam ser debatidas e votadas. Então, a gente tem um foco, que você já sabe, todo especial na valorização das cidades, dos municípios. Vou manter esse foco, porque entendo que os municípios acabam sendo os instrumentos para você poder levar as melhorias para as pessoas. Então, esse vai ser o meu foco principal. Para a gente encerrar, a gente quer agradecer a sua gentileza de vir falar conosco aqui, mas agora é importante que eu pergunte que eu tenho certeza que muita gente quer saber. Nelcio Trade, senador da República, Fábio Trade, deputado federal, Marquinhos Trade, prefeito de Campo Grande. A gente olha para 2020, naturalmente, e Marquinhos Trade deve buscar a sua reeleição, mas a gente olha também para 2022, essa força política, essas habilidades todas. O senhor olha para 2022 com possibilidade de disputar o governo, senador? Por hora... Nesse momento, com essas possibilidades? Não, eu acho que não é o momento disso. Eu entendo que a gente teve uma representatividade muito evidente das pessoas. Hoje, o voto, ele deixa de ser aquele que um vai e todo mundo vai atrás. Não. Hoje, o voto tem uma identidade. A pessoa, quando te escolhe, ela te escolhe. Isso ficou claro para o senhor nessa lei? Muito claro. Então, é um peso. Eu não posso quebrar essa identidade, essa confiança, sem a gente ter um mínimo de trabalho que possa justificar todo esse resultado que a gente teve. Então, o meu foco também está sendo esse. Organizar uma boa equipe de trabalho, fazer com que a gente possa trazer os benefícios lá do mandato de senador, desse Brasil novo para o meu estado, para as minhas cidades do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado por falar com a CBN. Tenha êxito no seu mandato e tenha um feliz 2019. Obrigado. Um abraço para você, Otávio. Um abraço a toda a família CBN. E despeço com muito carinho, desejando um feliz 2019 a todos os ouvintes. Senador eleito, Nelsinho Trádio, do PTB, falando com a CBN. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL